Estamos no ar com o Universo Épico, sua revista semanal do mundo pop. E no programa de hoje vai ter bastidor do filme Annabelle, depoimento do elenco do filme nacional Bingo e uma super entrevista com o escritor Tito Prates, que tá lançando um livro de contos. E vamos falar com ele sobre a rainha do crime, a Agatha Christie, já que ele é o embaixador oficial no Brasil que teve direito a escrever uma biografia dela por aqui. E nem preciso falar que o programa tá demais, né? Então não saia daí, estoura uma pipoca e vem comigo! Contagem regressiva para o lançamento do filme Thor Ragnarok e o estúdio da Marvel divulgou um vídeo de apenas 45 segundos que deixa a gente babando. É isso que tem a nome? É, isso é called the Revengers. Revengers? Eu não tenho que ter a nome, não tem a nome. Tem comédia em novembro chegando. Saiu mais um trailer de Pai em Dose Dupla 2. Após resolverem as diferenças no primeiro filme, Brad e Dusty vão ter que lidar agora com a aparição dos pais deles, que são bem estranhos. Lembra do palhaço Bozo, famoso na década de 80? Então, ele ganhou um filme chamado Bingo, o Rei das Manhãs. O nome é devido questões de direitos autorais, mas esse não é o ponto. O mais legal é que se você viver o período, vai poder relembrar nas telonas. E olha só o que o elenco disse do filme. A câmera que tiver com a luz acesa é pra onde você deve olhar. Não, para aqui no meio, para. Eu li o roteiro e eu achei incrível, assim. Achei um dos melhores roteiros que eu li nos últimos anos. E eu fiquei muito afim de participar desse processo. Juntos de novo no set. Agora com roupa. Foi muito interessante pra mim fazer a novela dentro do filme. Principalmente porque eu saí agora, sei lá, fiz umas cinco novelas na sequência, então foi muito divertido. Eu me lembro claramente, eu, criancinha na sala, dançando, peri, peri, peri. E acerto, assim, acho que meus pais enchiam um pouco o saco, porque era o dia inteiro. Menina, chega com isso. A gente tem um elenco que está à altura do filme que a gente está fazendo, ou mais. Cinema é trabalho de equipe, como o teatro é trabalho de equipe. Se você não tem a noção de time, a coisa não acontece, não adianta. Todas as vezes que eu vim filmar, era um clima totalmente astral e sensível. É muito importante, assim, você estar nesse momento com tanta coisa acontecendo, você ter um diretor que você confia, né, que você sabe que a pessoa vai fazer aquilo ali funcionar. O Nel tem uma sensibilidade pra ir te moldando, sem que você esteja se sentindo moldado. A gente fez um trabalho muito grande de preparação de palhaço, com o pessoal da Companhia La Mínima. O Vladimir fez uma apresentação no Brincadeira do Circo de surpresa, ninguém sabia, ele estava todo maquiado. A gente jogou ele ali na fogueira. O processo com o Vlad é muito rápido. O Vlad é um baiano, ator de rua, que tem toda a malícia que o palhaço precisa. Pra mim, o palhaço é a fina flor da nossa profissão, sabe? Eu acho que é o máximo, o super sumo do que um ator pode chegar. O Vladimir, que a gente conhece, que tem uma veia cômica muito forte, e que é um grande ator dramático, uma escolha perfeita pro papel. Em fevereiro de 2018, chega a última parte da trilogia 50 Tons de Cinza. O filme é baseado em um livro de muito sucesso. E para manter você segura por tanto quanto nós dois moramos. O que eu tenho é agora o seu nome. Você own isso? Nós own isso. Ainda sem previsão, Beyond Skyline, é a sequência da franquia de 2010. Um detetive durão embarca numa incansável jornada para resgatar o filho de uma nave de guerra alienígena. O que é isso? Anota aí. Em novembro, tem o filme suspense policial boneco de neve. Uma mulher desaparece e a única pista deixada para trás é um cachecol dela que é encontrado num boneco de neve. O ator Michael Fassbender, que interpreta o detetive Harry, começa as investigações e percebe que o crime é obra de um serial killer. O quarto filme da franquia sobrenatural ganha um trailer assustador. Na trama, o longa volta às origens de Elize, que é vista em um ponto anterior de sua vida. Ao mesmo tempo, o longa se passa logo depois do terceiro, quando Elize cria uma companhia para investigar o sobrenatural. O terror Annabelle é sucesso no cinema. E se você é como eu, adora saber como tudo é feito num filme, não pode perder esse próximo vídeo. Olá? Você é a Mullen's daughter, não é? Você me ajuda? O que você precisa? O que você precisa? Samuel Mullins, ele é o Master Dollmaker. E então, sua filha está morta em um acidente. Não! É sobre uma família que teve uma tragédia horribada. Nós decidimos que queremos fazer nada para ter ela de volta. Nós pedimos para ver a garota de novo. Mas então, ela queria mudar para a garota de novo. Nós acreditamos que ela não era a garota. Então, nós colocamos ela. Nós pensamos que ajudar as garotas poderiam ser o nosso alimento. Essa é a nossa nova urbana. Essa é as grande como um cão. Eles colocam o mal intocão de suas vidas. Mas nós acabamos de dar o que eu queria. Você precisa de ajuda? Eu posso ter uma ajuda. Nós sempre sabíamos que Anabelle, mesmo quando nós fazíamos o primeiro Conjuring film, nós sentíamos que ela tinha mais histórias para contar. James fez um bom trabalho com ela em que primeira Conjuring. As pessoas queriam mais de Anabelle. E muitas pessoas queriam saber onde ela veio. Então, a história original foi um lugar natural para ir. É só loucura, porque ela é tão pequena, mas tem muito poder, e ela usa essa poder para o mal, também. Eu senti uma espécie de mal. Eu senti uma espécie de mal. Você está tudo bem? Eu estou tudo bem. Janice found this doll. O que doll? O que ela está em uma dressa. Ela não tem que ir para ela. Cada vez que essa doll aparece na tela, pessoas só reagam, pessoas só amam ela. Ela pode ir. Ela pode ir. Ela pode ir. Minha minha irmã. Eu vou para ela. A Crição de Anabelle é uma expansão do primeiro filme, e é uma expansão do universo. Anabelle, Crição, vai mais profundo na Conjurinha. A escritura da filme é tão maior. A Crição de Anabelle. É a dor, Janice. Eu estou a retirar ela. A Crição de Anabelle. Eu não amo ela. Eu não amo ela. Eu não amo ela. Eu não amo ela. A Crição de Anabelle. Muito legal, né? Inclusive, se você quiser saber 5 fatos da Anabelle, entra lá no canal da TV Câmara Campinas no YouTube, clica em Playlists, lá você vai ter uma tela com universo épico, e assista o programa em que eu mostro 5 curiosidades bem legais dessa boneca que existe de verdade. E no próximo bloco vai ter games e uma entrevista aqui no estúdio com o escritor Tito Prates. Eu volto já. Segundo bloco no ar e vamos ver agora os games que chegam essa semana. Roda aí. Entre os destaques da semana estão duas expansões. Primeiro, tem Dishonored Death of Outsider, que é praticamente um jogo novo, completo. E se você não tem o jogo original, pode comprar essa parte, porque não é vinculado. Tem para PC, PS4 e Xbox One. A expansão de COD Infinity Warfare já está disponível. Esse pacote extra chamado Retribution é por enquanto exclusivo para o PS4 e não tem data para sair para PC e Xbox One. Esse é o último capítulo do modo zumbi. Para PC tem Divinity 2. O jogo é de aventura com RPG e estratégia. A história é uma sequência do primeiro game. Versões para PS4 e Xbox vão chegar, mas não tem data de lançamento. E para quem curte RPG, a semana está boa, porque tem também Ys VIII. O personagem principal acorda em uma ilha abandonada, após um acidente com o navio em que ele estava. E ele percebe que nesse lugar tem uma força sombria. Para detê-la, ele vai ter que formar um grupo e exterminar com o mal. Os fãs de zumbis não foram esquecidos. Fló de zumbi chega essa semana. Você vai ter que salvar a cidade de Londres de uma horda de mortos-vivos. E agora o Universo Épico vai conversar com o Tito. Ele que está lançando o livro Os Três Suspeitos. O que tem nesse livro aí? O que o público pode esperar, Tito? Então, é um livro composto de sete contos, tá? O primeiro conto é o Carro-Chefe, que é Os Três Suspeitos. Eu tenho seis contos de mistério ou suspense. Um tende mais para o romance, mas é um romance meio misterioso e tal. E o último conto do livro já é uma mini novela, ele é mais extenso. É o único conto de terror, que é O Demônio da Noite dos Cristais. Baseado na Noite dos Cristais da Segunda Guerra Mundial. Agora, fala um pouquinho sobre, então, o Carro-Chefe, né? Os Três Suspeitos. Bom, isso daí é surpresa, eu acho que você não está sabendo. Os Três Suspeitos se passa em Campinas. Olha só que legal. Ele se passa num clube na década de 1930. É a minha personagem principal desses livros, dos meus contos. Eu tenho uma personagem principal para livro e eu tenho uma personagem principal para conto. A personagem principal de conto é tia da personagem principal de livro, né? Então, é tudo em família. Está tudo amarrado. Está tudo amarrado. E eu gosto de usar muita coisa histórica, coisa tradicional, né? Para você imaginar, é uma senhora centenária, essa personagem, quase centenária. Ela viveu na região de Campinas. Ela, teoricamente, mora numa fazenda fictícia, que eu nunca falo a cidade, mas é Santa Gertrudes, que é aqui do lado, né? Então, ela tem tipo 18, 19 anos, ela está num clube literário que não existe, é fictício, aqui no centro de Campinas, lendo um livro e, de repente, passa um homem correndo por trás dela e fala acudam, acudam, tem uma senhora passando mal nessa sala. E ele sai. E aí começa. Tinha mais pessoas na sala, quando eles abrem a porta da sala, é uma sala que tem dois banheiros, né? Uma antessala antes dos banheiros e tem três pessoas jogando bridge. E a tia foi ao banheiro. E ele entrou para ir ao banheiro, passou pela sala, quando ele voltou, ele encontrou a tia caída e os três parentes dela, que, lógico, aquela tradicional história, são três caras que não têm dinheiro e a tia é rica. E eles são os herdeiros. Aí que começa... São os três suspeitos. O imbrólio. E aí vem o imbrólio e, lógico, a minha personagem, na época, ela está com 20 e poucos anos, nem 20, 18. Ela conta os casos que ela resolveu no passado. Ela vai e, em coisa de 15 minutos, ela fala a solução do crime. Agora eu te pergunto o seguinte. O que é mais difícil ou mais fácil? Porque você criou toda essa história na cidade de Campinas. Sim. É mais fácil, então, criar uma cidade fictícia ou, né, colocar a sua história dentro de uma cidade. Porque, assim, o leitor, ele conhece os pontos, os lugares que você vai citar aí na sua história, né? Sim. Você tem que ser o mais próximo possível, né? Sim. Na verdade, o que acontece? Eu tenho toda uma história de passado com Campinas, Jundiaí, Rio Claro, Pindamonhangaba, Taubaté. Então, é um vínculo grande. E eu frequento as Campinas desde que eu era pequeno. Então, eu conheço a cidade, né? Então, eu sabia até onde eu podia ir nessa ficção, né? Então, pra mim, Campinas, eu me sentia vontade de ambientar aqui. A cidade dela, eu nunca falo a cidade da fazenda, porque é uma fazenda da família, misturada com outra fazenda da família, que eu criei o cenário dela, que é onde mora a tia Burguetinha. Pronto, é o nome da minha personagem principal, a tia Burguetinha. E, então, eu criei, e eu não cito o nome da cidade, exatamente pra não falar ou Santa Gertrudes ou Pindamonhangaba. Então, eu deixo que é uma cidade no interior oeste do estado de São Paulo. Mas eu nunca falo o nome da cidade, apesar dela ambientar algumas coisas na própria cidade dela. Mas, às vezes, ela tá ali e ela fala, eu vou pra Piracicaba, eu vou pra Rio Claro. Ela tava passando férias em Campinas, que é toda a região de influência. Campinas, 1920, tá aqui, né? E pra você, né? Conto é uma coisa muito mais tranquila de se escrever, do que é uma história bem mais longa? Apesar de eu ser um escritor prolixo pra conto, eu trabalho bem na casa de 18 mil caracteres. Até 20 mil caracteres é o meu ambiente confortável. Às vezes, a gente é obrigado a se restringir a 6 mil, a 12 mil, dependendo do que a gente quer fazer, né? Mas, 12 mil, 18 mil é uma coisa confortável pra mim. Os livros, lógico, a gente escreve, eu publiquei na Amazon um livro de duzentas e tantas páginas. Eu tinha argumento pra isso, mas é mais difícil pra mim manter um padrão de qualidade, de narrativa num livro. Eu sinto mais essa dificuldade. Conto é a minha praia. Tanto é que eu nunca tinha escrito conto. Eu fui escrever o primeiro conto o ano passado, no começo do ano, e eu acho que o conto deu certo, porque durante o ano foram sete publicados e eu ganhei um prêmio. Então, eu acho que deu certo no conto. E me fala uma coisa, o leitor, né? Ele que tá mais acostumado a consumir os livros tradicionais, você sente que há um mercado aí pra publicações de conto? Olha, eu acho que tem muita gente escrevendo conto, muita gente escrevendo muita coisa legal. O leitor tá pensando agora, hoje em dia, no conto, porque é uma coisa mais rápida, eu acho que tem um acesso melhor, porque o pessoal às vezes fala, não tenho paciência de levar um livro inteiro, mas um conto até que vai. Até porque o conto é uma coisa mais breve pra você ler, ele não tem tanta profundidade. Eu pensei seriamente se eu publicava um longa, né? Como o livro, ou se eu publicava um livro de contos. E no final, como o livro de contos tava pronto, eu falei, não, vamos. Vamos no livro de contos, porque eu queria publicar os contos da tia Burguetinha. E aí foi. Tito, vamos dar uma pausa, é rapidinho. E no próximo bloco, ele vai contar porque que ele tem esse bigode estiloso, hein? Universo Épico de volta aqui no estúdio com o escritor Tito. E ele vai contar um pouquinho, né, o porquê que ele tem esse bigode, né? Qual que é a sua inspiração? Na verdade é o seguinte, gente, isso aqui é um bigode sazonal, tá? Eu uso o bigode de junho a 15 de setembro. Esse ano eu vou estender um pouquinho mais, porque eu tenho um compromisso em outubro. Eu tenho um livro publicado, saiu ano passado, tá fazendo um ano. É a primeira biografia escrita originalmente em língua portuguesa da Agatha Christie. E autorizada pela família dela, eu sou amigo pessoal do neto dela. Olha só. E o que que acontece? 15 de setembro é o aniversário da Agatha. Então, numa homenagem, eu sou fã da Miss Marple, por favor, sempre Miss Marple. Ela é muito melhor do que o Poirot. Mas eu não conseguiria me vestir de Miss Marple. Então, em setembro eu coloco o bigode do Hercule Poirot. E como que começou essa paixão, né, pela autora? Nove anos de idade, uma tia minha, que inclusive frequentava muito mais campinas do que eu, ela me contou, ela tava lendo um livro da Agatha, e ela era uma excelente contadora de histórias. E ela me contou o enredo de um livro da Agatha, mas assim com uma magia, uma atmosfera, que eu falei, eu quero ler alguma coisa. E eu tinha nove anos na época, minha mãe foi deixar eu ler com onze. Mas aí a tia contava as histórias e tal, e eu adorava as histórias, eu falei, eu quero ler. E depois que eu comecei a ler o primeiro, aí foi uma tacada só até completar os 66 livros, os 153 contos e as peças de teatro. Nossa, e por falar em peça de teatro, uma vez eu assisti o caso dos Dez Negrinhos, é sensacional. Você assistiu aonde, em São Paulo? Não, aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Em Campinas. Porque a gente, há dois anos atrás, eu fiz a ponta de um grupo, né? Fiz o merchan junto ao grupo Agatha Christie Brasil, dos Dez Negrinhos. É uma peça muito legal. Não é a peça mais premiada da Agatha, nem a mais famosa. Devia virar filme, né? Pois, mas os Dez Negrinhos tem cinco filmes sobre ele. Mas um filme reboot agora, né? Saiu uma série inglesa o ano passado, passou no Natal, porque o Natal em inglês ainda é o carro-chefe, é o horário de domingo à noite e é sempre uma Agatha Christie às dez horas da noite, às oito horas da noite. Então é muito legal. E foi, em três episódios, uma adaptação que pra mim é a top. Então quem tá assistindo em casa, se der uma pesquisadinha na internet, vai encontrar. Tem, tem o DVD pra vender, mas não tem em língua portuguesa, infelizmente nem com legenda. É, o bom é que dá pra treinar o inglês, né? Dá pra treinar o inglês britânico. E por falar em filme, vai lançar agora o Expresso do Oriente, né? Dia 10 de novembro, assassinato no Expresso do Oriente, com o Kenneth Bernard fazendo o Poirot e um bigode super controverso, porque o que que acontece? Ele usa um bigode diferente desse que eu tô usando, que foi meio que eternizado pelo David Suchet na série Poirot. Só que o que que acontece? O pessoal tá muito controverso com o bigode dele. Ah, nossa, esse bigode não tem nada a ver. Mas num dos livros do Poirot, ele fala, não, o único bigode da Bélgica capaz de rivalizar com o meu, é o bigode do Rei Alberto, né? E o bigode do Rei Alberto é exatamente o bigode que o Kenneth Bernard tá usando nessa versão. Então, tá justificado o bigode estranho. Tito, olha só, quem quiser saber mais sobre a biografia, né, que você escreveu, e o livro, né, o livro de contos, né, onde que te encontra? Seguinte, no Facebook, Tito Prats, ou Agatha Christie From My Heart, que é a página do meu livro, com nome em inglês, mas texto em português, porque infelizmente From My Heart em português fica muito estranho. Tito Prats, contador de histórias policiais, que é onde você vai encontrar os três suspeitos, ou no site titoprats.com, www.titoprats.com. Não põe BR, porque se colocar BR, vai parar num colégio que tem o mesmo nome que eu. Tito, muito obrigado pela participação. Obrigado pra você. E sempre quando tiver lançamento? 25 de novembro, se Deus quiser, estamos lançando uma coletânea de contos pela minha editora, que eu sou o organizador, e até 15 de setembro, se alguém quiser mandar um conto policial pra mim, por favor. Olha só, então, ele vai voltar, hein? Sim. Se quiser meu e-mail, titoprats, arroba titoprats.com. Valeu. Falou? Obrigado. Você gostou dessa entrevista? Quer participar ou mandar alguma sugestão de pauta? Então manda para o e-mail redaçãotv, arroba campinas.sp.leg.br. Você já viu os filmes que estão chegando, os games, e agora é a vez das séries. E tem uma muito boa, hein? Vem aí mais uma série original Netflix. Quando 27 carros são vandalizados no estacionamento de uma escola, todos apontam a culpa para Dylan, mas as evidências não. Acabou ponto final no universo épico de hoje. Se você gostou, reserva aí na sua agenda que o nosso próximo encontro é sábado que vem. Eu volto com muito mais filmes, séries e games. Tchau.